Para dar mais transparência e agilidade aos processos de registro dos sindicatos, foi criado o E-Sindical. É menos burocracia e mais economia. O E-Sindical é uma das medidas tomadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para agilizar o andamento de processos de registro sindicais, desde que a pasta assumiu a responsabilidade pelo serviço, depois da extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. O novo sistema, implementado em maio, digitalizou 90% dos processos de registro, notificação, emissão de certidões, recursos e impugnações. O interessado poder gerar um processo lá da sua sala, do seu computador, não precisar recorrer a uma unidade, a um protocolo, né, e demorar dias quando precisava de vistas desse processo, cópias, agora está tudo acessível, além da transparência, a facilidade que o usuário tem com relação aos processos sindicais. O novo serviço economiza papel e reduz o impacto ambiental. Todo ano, os sindicatos, sejam patronais ou de trabalhadores, precisam pedir a renovação deste documento aqui, a Carta Sindical, uma autorização para atuar em território nacional. Até hoje, tudo isso era feito por meio de papel, bem como autorizações e contestações. Agora, com o ex-sindical, tudo isso passará a ser feito eletronicamente. Antes, quem queria criar um sindicato ficava na fila ou tinha até a suspeita das denúncias que tinha que dar dinheiro lá para que se desse uma carta sindical ou uma certidão que você tivesse direito de representar os trabalhadores. E é claro que, além disso, mesmo você tendo um sindicato como esse, que existe legalizado desde 1941, todo ano você precisava renovar a carta sindical. Então, vamos lá.